Bom dia, bom dia galera! Rapaz, depois de todo esse frio no Paraná aí, voltou a esquentar. Tá, já assim, tá parecendo umas geadinhas de manhã, mas bem fraco. Olha aí os efeitos da geada, ó. Aqui é aquela foto que vocês viram, que tava bem... Essa grama aqui não costuma morrer, eu falei em alguns vídeos. Ela não costuma morrer com a geada, ela é bem forte pra geada, mas olha aí. Só sobrou uns cantinhos ali, ó. Milho sapecou tudo. Depois nós fazemos umas imagens pra vocês verem. Hoje é o seguinte, pessoal. Nós foi na cidade e nós foi tirar essa... Essa parte aqui, essa peça de madeira aqui que nós... Nós tem lá no caminhão. Ela vai... Ela vai lá em cima no chassi ali atrás, pra fazer aquela placa ali, pra tampar aquele buraco. Pro pessoal do porto lá, quando vai embarcar a soja. Não cair ali, ia se machucar, sabe? Então é tipo uma tampa. Isso aqui nós fizemos em casa, meu pai fez. Daí apodreceu umas partes. Aí nós vai refazer ela. Vamos ver se vai ficar bom. Desmontar ele? É. Olha lá como é que é, galera. Ele é tipo um pranchão pra subir, daí aqui fica as mangueiras ali. Eu vou deixar uma foto aí. Eu tirei uma foto, vou mostrar pra vocês onde é que ele vai. Vou pôr aí pra vocês verem, ó. Aí ele vai ali, em cima ali do chassi ali, ó. Tampando ali aquela parte. Fizendo de madeira mesmo. O certo era aquelas placas de ônibus, né, Nô? É. Soalho de ônibus, alguma coisa mais assim, mais... Melhorzinho, mas vamos fazer de novo de madeira. Aguentar mais uma temporada. Da próxima, talvez, nós fazemos de... De soalho, ou alguma coisa vazada, um estrivo, alguma coisa. Ele tá apodrecendo porque também tá... É, junta produto, né? Tá parando a unidade junto com o tranquilo. Aí, ó. É. Não poderia ter essa fresta, né? Olá, galera. Terminamos de desmontar, ó. Então, aqui, a gente vai trocar só essas tábuas. Essas tábuas aqui que tá lá, como é que tá? Bem podras. Não é uma madeira muito boa. Aí... Aí, ali, aquelas duas vigas ali, né, vai usar. E é isso. Trocar pra fazer o soinho novo ali. Galera, achamos uma tábuas aqui, ó. Não é a melhor do mundo, mas... Vai servir pra nós, já. Ainda vai passar uma tinta ali especial. Ainda nem abriu ainda. Vamos ver. Tipo um emborrachamento, sabe? Uma tinta diferenciada. Ainda vai cortar aqui e refazer. Meu irmão já tá lixando lá pra... Pra passar lá também. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ó, as quatro tábuas tá cortadas. Como eu falei, vocês podem ver, não é uma sábua tão boa de qualidade, porque a madeira não ajuda, né? Não é uma madeira tão boa assim. Mas pro nosso serviço ali vai servir, vai dar certo. Olha lá, galera, como é que vai ser, ó. Olha lá, galera, como é que vai ser, ó. Mais ou menos isso aí, aqui faltou uma pequenininha, ó. Mas daí eu pego uma ali, destopo ali a parte melhor, aí fica top. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É mais ou menos isso aí, ó. O pneu vai passar aquela proteção. Vamos lixar aqui, ó. Pra não ficar essas rebarbas. E é isso. Aqui ficou um cantinho, um dente, tá vendo, ó. Eu vou tirar aqui esse dente pra ficar certo igual lá. E morreu. Galera, meu irmão já tá pintando, ó. Como é que tá escrito aí na lata? É... Uma borracha, galera, esse aqui, ó. Tipo um emborrachamento, ó. Já tá secando aqui, não, né? Que tá passando. Tá vendo? É bem grosso, tipo um piche. Um negócio bem... Mesmo... O pessoal passa em um caixa de som. Pra fazer... Olha lá, como é que é dentro. Tipo uma... Uma massa. Pra proteger madeira não tem nem, ó. Acho que vai ficar bom. Esse aqui, ó. O antigo era uma tinta normal, que o meu pai tinha passado, ó. Não é esse emborrachamento aí. Então... Aguentou menos, né? Aquilo ali a gente acredita que vai aguentar mais. Vamos passar duas mãos, ó. Como é que ele seca rápido. Puxa, né? Na madeira. Os tabuinhos lá estão prontos. Estão quase prontos. Faltou lixar ali um pouco. Estava lixando ali. Daí começou a vir poeira aqui. Eu parei. Daí vamos pintar um por um. Porque se nós montar e pintar, aqui embaixo vai ficar tudo... Sem nada, né? É, vai ficar desprotegido. O lugar que mais precisa, né? Aí é bucho. Daí assim, não vai ficar aquele serviço de mestre, né? Mas já ajuda. E como nós tá na correria agora... Tá perto da colheita do milho. Perto? Não, já comecemos, né? E... Acho que amanhã ou depois nós vamos voltar a colher. Não sei. Vamos ver os nossos planos. Daí nós vamos fazer assim por enquanto. Barato, rápido e... E resolve o problema. Isso aqui, ó. Era meu pai que tinha feito, né? A maior parte foi meu pai que fez. Nós só tá aproveitando as vigas porque é cerne. Aguenta mais, né? As tabuinhas aqui não aguentou porque era uma madeira mais fraca. Daí não aguentou. Olha, ele tinha feito bem caprichadinho, ó. Meu pai gosta de mexer com essas coisas. Ele faz os encaixinhos certinho e tudo. Dos dois lados, ó. Tipo, sualho, tá vendo? Olha lá na outra. Galera, ó. Nós pintamos. Deu uma boa secada. Agora já é parte da tarde. E olha como é que tá ficando. Já estamos montando, ó. Parafusando no mesmo furo. Olha lá. Vai ficar bom. É isso, ó. Parafusemos as quatro. Os quatro parafusos aqui. Aqui também. Ele já fixou bem ela. Daí agora nós só dividimos aqui no meio. Essas frestas, pra não ficar essas frestas, ó. Tá vendo? Divido as frestas, parafuso as outras tábuas e zerou. Aí nós vai dar mais uma mão por cima com aquele emborrachamento. Vai ver se aguenta mais do que aguentou o outro. Vai ficar top, ó. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Pessoal, finalizamos o serviço, olha como é que ficou Ficou bacana, está secando ainda Mas ficou assim Então esse aqui, ele vai lá em cima do chassi do caminhão ali atrás Aquele tampão, sabe, do chassi Ele tinha apodrecido, fizemos de novo, troquei umas tábuas Serviço rápido, fácil Está pronto Nós usamos uma tinta especial e meio emborrachada Para ver se dura mais, né Acho que agora vai acabar Ficou bom, né Acabou, aguenta uma temporada Aí se esse aqui der problema de novo Aí vai mudar, vamos fazer outra coisa Finalizamos aquele serviço lá agora Vamos dar uma lavada nessa caminhoneta Porque deve ter sujeira de 2020 ainda nela Pessoal, aqui dentro do barracão tudo quieto, tudo parado Depois da geada aí, o que aconteceu? Ficou vários dias frios, dias curtos agora aqui no ano Aqui nessa época do ano aqui para nós, né, do centro-oeste do Paraná E todo dia estava amanhecendo um orvalho, mais um orvalho Aí nós abandonamos a operação de colheta O milho ainda está um pouco úmido, né Apesar de ele ter todo queimado com a geada Ele está úmido ainda lá no grão, né, lá na espiga Então estamos indo devagar com a colheta Paremos de colher aqueles últimos vídeos aí que teve aí Então agora tem paciência Vamos ver qual vai ser os próximos dias de colheta Aí nós vai atualizando aí no canal Vocês vão ficar por dentro Aí no Instagram também, segue lá o Instagram Que lá sempre nós está postando algumas coisas diferentes Ou repostando, postando quando a gente coloca um vídeo Aí é interessante também Ah, os milho aqui Provavelmente vai ter vídeo no canal sobre os milho Como é que foi afetado, o que estragou ou não Mas também não prometo porque de repente entra na correria da colheta Não dá tempo Mas vou fazer de tudo para fazer Também quero adiantar, já que sapecou bastante os milhos Teve uma perca imensa nos milhos, né, aqui na nossa região Pode-se dizer assim que todos os milhos foram afetados Não teve nenhum que não foi afetado Muito pouquinho que escapou da geada Mas é isso, só esses Só para vocês ficarem sabendo como é que está aqui a região Positivo Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus e até a próxima Aí nós falamos para ele vir bem cedinho, né Para instalar aquele troço ali, né Olha como é que ficou a caminheta, galera Depois não ficou o bicho de limpo Porque é velha também, né Mas... Tá bom Só para dar uma disfarçada mesmo Não tem mais milho verde na roça Queimou tudo 100% Não sobrou nada Acabou, ó Não tem mais nada verde Só os trigo E as coberturas de solo O resto Secou tudo A perca é imensa Imensa Tem muito milho E tá ali enchimento de grão A perca é muito grande Todo mundo stay ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto